Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. DJ Ed Marley, o pedra da ilha. DJ Ed Marley, tocando na medida certa. O pedra da ilha será sempre o pedra da ilha. DJ Ed Marley, Ed Marley. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. O pedra da ilha será sempre o pedra da ilha. DJ Ed Marley. Você está ouvindo a Rádio do Estado.